Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas do mês de maio As compras de supermercado, que é um vídeo muito aguardado por muitas pessoas Ó gente, antes de mais nada, meu look Já tô usando todas as roupas de antes da gravidez do Rihanna Então eu tô com essa blusinha aqui meio indiana, cidiana Essa bermuda de cintura alta E o cintinho e tal E esse é o Breno Fala oi Oi Então vamos lá, gente Sem demorar muito, né Eu comprei esse frango O frango, gente, da Mauricéia, viu Frango congelado Ele tava de 3,99 quilos E Deu 11 reais E 24 centavos Não tá focando, mas foi isso, um frango Deu 2,8 quilos, quase 3 Olha lá, 11,24 Comprei dois pacotes de filé de peito da Sadia Tava de 12,50 cada um Essa linguiça de frango aqui É, da Gujão, tava 9,95 Um aça fácil, coxinha das asas É, já temperado, 16,50 da Perdigão Oi, Breno Deixa eu gravar que eu te dou Os ingredientes pra feijoada da Perdigão, 13,50 Vou mostrar, Breno Calabresa sadia defumada É, 9,58 Duas, três calabresas É, salsicha congelada Perdigão Deu 8,79 Passou de 1 quilo Que era 7,99 o quilo Isso aqui, gente É Grelhata de linguiça Dizem que é muito bom 1,69 Eu comprei 4 Aqui é bacon defumado 4,75 Pedaço de bacon Isso aqui, o Breno ama É, salamitos da sadia Tava de 3,20 Aqui tem 5 e ele já comeu 1 Arraus, né Forte de laranja com gengibre Tava 1,10 Talento de doce de leite Chocolate de doce de leite 5,20 Iogurte natural integral 3 reais Um pote É Morango com calda Iogurte da Nestlé 2,99 Comprei 3 potes de requeijão cremoso 3,99 Cada um 3 Queijo parmesão Cunha da campanela 15,71 Presunto cozido Perdigão Perdigão 5,69 Queijo mussarela fatiado 3,55 Mortadela De porco 3,99 E eu comprei 20, gente É Iogurte de chupetinha Da campanela também É porque ficou na casa da minha mãe Pera, Breno Ficou na casa da minha mãe E Porque ficou lá no carro, né E eu esqueci No carro da minha mãe Mas eu Tô caçando aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui 10 iogurte de campanela 120 ml Que é de um sabor, né Que eles colocam E tem de novo De outro sabor Tava 48 centavos, gente Cada um Deixa eu gravar, Breno Por favor E eu comprei 20 O outro tá por aí Mas foram 20 campanelas 48 centavos E a laranja Tava de 1,79 o quilo Aqui tem 1 quilo 1,79 Pronto, gente Agora vamos pra essa parte aqui Dois feijão Carioca Dona Alice Tava 3,59 o quilo Comprei 2 quilos 4 pacotes de arroz Emoções 3,15 3 pacotes de arroz Dona Alice 3,15 também 4 pacotes de café Pega e volta 250 gramas 4,20 6 quilos de açúcar Vida 2,39 8 litros de leite Semil 3,49 Espaguete 8 Dona Vilma 2,49 Caldo Caldo que nó de galinha 2,20 Esse suco aqui De pêssegum 1,20 cada um Comprei 6 Da Maratá Nescau 4,40 O pequeno 3,99 Maionese Helmos 2,10 Luke Chocolate 2,15 A maisena Dois extratos Do elefante 3,20 cada um Um leite condensado 5,20 Bella Cotton 150 Aste flexíveis 2,50 A esponjinha Whisky 70 centavos A vela Um pacote com 9 2,20 Colgate 3,99 Nutraçúcar Deixa eu ver Deixa eu terminar O óleo 3,49 cada um 2 litros 3 bolachas Da Vitarela Wafer Um chocoresco Um de chocolate Um de brigadeiro 1,69 Essa daqui Tortinhas Da Vitarela De chocolate 1,69 Também Dois pacotes Dessa de maisena 2,75 Tá na promoção Esse pão De forma tradicional Nossa padaria 5,20 E esse aqui 4,70 Da Tibum Tem uns lanchinhos Aqui da Treloso Gente Tem 10 2 de morango 4 de chocoresco E 6 de chocolate Tava 49 centavos Só coco Coco ralado 2,50 Que é o pacote pequeno Um palito Gina 70 centavos Aqui tem 10 10 troféu Tem de bacon Tem de pizza De pizza De queijo E de picanha 1,10 cada um Tem 10 Cebolitos 3,20 Pacotinho de bala Forro gutti De iogurte 1,80 5 pacotinho 5 pacotinhos De salsa desidratada 99 centavos Cada um 1 pacotinho De folha de louro 1,10 1 pacotinho De queijo ralado Pachá Parmesão 2,20 Aqui tem 4 ervas 2 camomilas 2 camomilas 1 real Aqui tem tangue De todos os sabores 1,10 Cada pacote de tangue Aqui tem um Furato roll Da limpano Que é pano multiuso É um rolinho Cheio desses paninhos 7,40 Filme de PVC Transparente De 30 metros 3,20 Papel alumínio De 7,5 metros 3,80 Aí eu comprei Essas Marinex Já pensando no Rian Quando ele começar A comer papinha Pra eu guardar Nos potinhos de vidro Esse aqui Tava 7,50 E esse daqui 7 reais 6,99 Aí Tem Já mostrei Aqui O sabão em pó Tava de 8,40 1 kg Omo Esse brilhante Tava 2,80 500 gramas O rollon Rexona Tava de 7,50 O fructis O shampoo Tava de 5,80 E o condicionador De 6,20 Esse SBP Multiinseticida 10,50 O comfort Concentrado Tava de 4,99 Promoção O Limpol Limpa Inox Tava de 8,15 Detergente IP 1,69 Cada um Comprei 2 Esse Desenfeitante Tava de 2,20 De promoção T.I.U. Que eu gosto 3 que boas Água sanitária Tava de 1,80 Cada uma Comprei 3 O sabão O sabão De coco T.I.U. 2,40 Para lavar as roupinhas Do Rian Sabonete Albany Tava de 1,10 Eu comprei 6 De fragrâncias Diferentes Esse aqui eu já falei Gente O louro Que o Breno pegou Do chão Esse mini Snob Papel toalha Pequenininho Tava de 3,80 E esse aqui De 3,20 Bom pet Papel higiênico Carinho Folhas duplas 12 Papel higiênico Tava de 11,40 As toalhinhas Os lenços Mendecidos Gente Esse da Personal Tava 8,20 Com 50 E esse com 100 Tava 13,20 Só que eu comprei O pequenininho Pra colocar na bolsa Quando eu for sair Pra diminuir espaço E o grandão Pra usar em casa E eu achei As fraldas Da Pompom Colo de mãe Aí eu comprei Essa M De 4 até 10 quilos 24 fraldas Pra eu testar Se vocês quiserem Deixem aí embaixo Que eu faço resenha Da fralda Pra vocês Quando eu testar Foi uma Pera que você fala Breno Tô aqui gritando Porque quer falar Foi uma dica Da Alessandra A Alessandra Também tem um canal No Youtube Gente Eu esqueci No outro vídeo Eu falo direitinho E deixo o link Do canal dela Beijo a Leia Mamãe do Samuel E também A Ana Paula Deixa eu virar pra mim A Ana Paula Silva Ana Paula Soares Beijo Aninha Aninha começou o canal Agora gente Então vão lá Se inscrevam no canal Da Aninha Super legal Gente Já tô ansiosa Pelos vídeos Pelos vídeos O vídeo De apresentação Dela Foi excelente Então se você puder Visitar o canal Da Aninha Vai lá Se inscreva Compartilha Comenta E ajuda a gente A crescer E é isso meus amores As comprinhas Foi no total De 615 reais E 39 centavos Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Curta Compartilha E comenta aí embaixo Como é que tá o preço Na sua cidade Pra gente interagir Tá bom Vou amar saber E tem alguém Que quer dar tchau aqui Tchau Fala Você não queria falar Fala com as meninas O que você quer falar Tchau Só É Só isso não Já 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 Esqueceu De 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 Falei Tchau Mamãe falou Manda beijo Como é que você tava falando Com a mamãe Você É meu amigo Não Você ama Mamãe Por que você ama a mamãe Porque você Porque você Comprou um montão De coisa aqui Só por isso Que me ama Dá um beijo na mamãe Minha vida Então é isso gente Beijo Fiquem com Deus Tchauzinho E até o próximo vídeo Dá tchau Fala tchau Tchau